Boa noite a todos, peço que possam colocar os seus celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia treze de maio de dois mil e vinte e quatro. Declaro abertos os trabalhos da décima quarta reunião ordinária do exercício de dois mil e vinte e quatro da trigésima quarta legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos se coloquem em posição de respeito para nós cantarmos o hino nacional brasileiro. O Vino e Piranca, as margens plácidas, um povo heróico, um prato returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, vindo no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu senho, oh liberdade, desafio nosso peito à própria morte, oh pátria amada, cana, cana, salve e sol, Brasil com um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Em tal eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos e os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, ostentas estrelado Bendigo, verde e louro, desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Passamos agora a discussão da ata da reunião anterior Não havendo impugnação ou retificação, a mesma está aprovada Solicito a senhora Adria para que apanhe as assinaturas Solicito o vereador André para que proceda a leitura dos itens constantes no expediente do dia Boa noite a todos os presentes Boa noite a todos os vereadores e vereadoras que nos acompanham pela live Para refletir Bendito seja o Senhor todos os dias Deus, nossa salvação, leva nossos fardos Nosso Deus é um Deus que salva Da morte e nos livras O Senhor Deus Salmos, capítulo 67, versículos 20 e 21 Correspondências recebidas Do vereador Emerson Lourenço Litvinsky União da Vitória, 9 de maio de 2024 Ofício número 3 de 2024 Prezado senhor, ao cumprimentá-lo pelo presente Encaminho alteração do projeto de lei ordinária número 11 de 2023 de minha autoria Certo de sua atenção, desejo e agradeço atenciosamente Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Encaminho a projeto de lei ordinária número 7 de 2024 de sua autoria Para apreciação do plenário Matéria do Legislativo Projeto de lei ordinária número 7 de 2024 Da autoria do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Dispõe sobre o fornecimento de transporte de pessoas Do velório até o local do enterro Sepultamento ou cremação e das outras providências Indicações Número 83 de 2024 do vereador André Cristiano Renick Ao excelentíssimo prefeito municipal Por meio da secretaria competente Para que possam dispensar atenção E estudar a possibilidade de interligar as ruas dos fundos Do lotamento Hortz Valdraff Bairro Panorama Sendo as ruas Eurico Cleto da Silva Ralf Sigreft Valdraff Joaquim Didec Durval Lorenzini João Yurkers E João Choron Justificativa Essas ruas são todas sem saída E a interligação entre elas facilitaria significativamente o tráfego de veículos Proporcionando uma rota alternativa para os moradores E também para os veículos de segurança e saúde Essa medida beneficiaria a mobilidade urbana E contribuiria para a circulação mais eficiente na região Melhorando assim a acessibilidade e a qualidade de vida dos residentes Número 84 de 2024 Do vereador José Pedro Valk A excelentíssima magistrada Leonor Isola Constantinoplo Severo Vem por meio desta apresentar uma proposta vital Para garantir a inclusão e participação democrática De todos os cidadãos nas eleições deste ano Com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades E respeitar os direitos dessas pessoas com mobilidade reduzida Solicito a sua apreciação a adoção de medidas Que facilitem a participação ativa desses cidadãos Durante o processo eleitoral Justificativa Reconhecemos a importância de avanços em termos de acessibilidade Porém, ainda existem desafios significativos Que limitam a participação plena e eficaz Das pessoas com mobilidade reduzida nas eleições Muitas vezes enfrentam obstáculos para se locomover até os locais de votação Ou para exercerem seus direitos de maneira independente e digna Nesse sentido, proponho que seja considerada a implementação De medidas concretas para possibilitar que pessoas com mobilidade reduzidas Atuem em mesários ou colaboradores durante as eleições Isso não apenas promoveria sua inclusão e empoderamento Mas também contribuiria para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária Para viabilizar essa proposta Sugira a implementação de programas de capacitação adaptas As necessidades específicas das pessoas com mobilidade reduzida Bem como a adaptação dos locais de votação para garantir a sua possibilidade Além disso, seria importante Estabelecer políticas de incentivo e apoio logístico Para aqueles que desejam ser voluntários para trabalhar nas eleições Ao apreciar e eventualmente adotar tais medidas Estaria demonstrando um compromisso valioso Com os princípios democráticos e com a promoção da inclusão social É fundamental que todos os cidadãos, independentemente de suas limitações físicas Tenham a oportunidade de exercer seu direito ao voto E contribuir ativamente para o processo eleitoral Agradeço antecipadamente pela sua atenção e consideração Em relação a essa questão importante para a comunidade Estou à disposição para discutir mais detalhes Ou fornecer qualquer informação adicional Número 85 de 2024 Governador Anderson Cripa Luiz Cardoso Ao Poder Executivo Municipal Para que possa informar qual a situação do programa Caixa de Água Boa Justificativa Após a indicação número 1 de 2022 Do dia 7 de fevereiro de 2022 Indicando ao Executivo Municipal Em relação ao programa Caixa de Água Boa do Governo do Estado Recentemente tomei conhecimento da iniciativa da Secretaria de Assistente Social Em relação a esse programa que visa fornecer caixas de água Para as famílias em situação de vulnerabilidade em nossa cidade Reconheço os esforços da gestão municipal Em abordar essa questão crucial De acesso à água potável Que é essencial para a saúde e o bem-estar de nossos cidadãos No entanto, em vista da relevância desse programa Gostaria de solicitar informações adicionais Para compreender melhor sua implementação E garantir sua eficácia na assistência às famílias necessitadas Gostaria, portanto, de solicitar as seguintes informações 1. Quantas famílias serão atendidas pelo programa Caixa de Água Boa em nossa cidade 2. Como foi realizada a divisão das famílias a serem beneficiadas 3. Quais os critérios foram estabelecidos Para determinar a elegibilidade das famílias que receberam as caixas de água 4. Como o programa funcionará em termos práticos 4. Haverá alguma orientação ou assistência adicional oferecida às famílias beneficiadas 5. Qual é a previsão para a deliberação e implementação do programa 6. Quais bairros serão contemplados 7. Quem é o responsável pela fiscalização da aplicação desses recursos Entenda que a transparência e a comunicação clara são fundamentais Para garantir o sucesso e a aceitação desse programa pela comunidade Número 86-2024 Dobreador Ednilson de Godoy Ao excelentíssimo responsável pelo Poder Executivo Municipal e pela Secretaria Competente Dirijo-me às vossas excelências em nome da comunidade do bairro Rio de Areia Para expressar uma necessidade crucial A pavimentação da rua Aníbal Manfrone Essa rua que em breve será principal ao acesso ao centro paralímpico em nossa região Carece urgentemente de melhorias infraestruturais Justificativa A pavimentação da rua Aníbal Manfrone é essencial não apenas para garantir a acessibilidade de atletas Treinadores e espectadoras que frequentarão o centro paralímpico Mas também para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades Para as pessoas com deficiência em nossa comunidade Atualmente as condições precárias da via representam um obstáculo significativo Para o deslocamento seguro e digno dos indivíduos com habilidades reduzidas Colocando em risco sua integridade física e dificultando seu pleno acesso aos serviços e atividades disponíveis na região Além disso, a pavimentação desta rua beneficiará para todos os residentes do bairro Reduzirá a incidência de poeira e lama Melhorando assim a qualidade do ar e reduzindo os problemas respiratórios comuns em áreas não pavimentadas Além disso, contribuirá para a segurança viária facilitando o trânsito de veículos e pedestres Especialmente em períodos de chuvas intensas Quando as condições da estrada se deterioram consideravelmente Número 87 de 2024 Da vereadora Alandra Roveda Grando Ao senhor prefeito municipal Que através da secretaria municipal competente Apresentem estudos para a reestruturação do semei Estela Venanço Caos Do bairro São Gabriel dessa cidade Justificativa A reestruturação será de forma a ampliar os atendimentos E é necessária uma reforma e ampliação do espaço físico No intuito de atender a demanda que existe no bairro Ou se ainda o poder executivo achar cabível Que possa construir uma nova unidade mais ampla e moderna Para atender a toda a população Número 88 de 2024 Da vereadora Alandra Roveda Grando Ao senhor prefeito municipal Que juntamente com as secretarias competentes Possam realizar ações para a prevenção do suicídio em nosso município Como por exemplo, inserção de placas informativas de combate ao suicídio nos prédios públicos Escolas, nas praças e demais meios de comunicação eficazes Para informar a todas as pessoas de como pedir ajuda Tanto no prêmio urbano como no rural Justificativa Tema ainda tratado como tabu pela sociedade É o responsável por grande parcela das mortes prematuras entre crianças e jovens O município deve fortalecer a campanha e divulgar informações importantes Para acabar com os mitos e diminuir os números tão escandalosos deste mal Número 89 de 2024 Do vereador Júlio Adilson Pires Filho Ao excelentíssimo senhor prefeito Para que oficie a copéu a fim de mudar um poste situado na rua Francisco Fernandes Luiz Número 455 Justificativa Os residentes e proprietários do imóvel localizado na rua Francisco Fernandes Luiz Número 455 Solicita a intervenção do Poder Municipal Para resolver um problema que se diz respeito A localização de um poste de energia elétrica Pertencente à Companhia Paranense de Energia, Copel Que está posicionada de forma a obstruir Parcialmente a entrada e saída de veículos de garagem situada neste endereço Entendemos a importância da infraestrutura elétrica Para o funcionamento adequado da nossa comunidade Porém, a atual posição do poste está gerando sérios transtornos Para os moradores e proprietários de veículos Que utilizam essa garagem regularmente A dificuldade de manobra e acesso é evidente E tem sido motivo de preocupação e inconveniência para todos os envolvidos Dessa forma, solicitamos encarecidamente Que Vossa Excelência intervenha junto a Copel Para que seja realizada a mudança do referido poste Para uma posição que não comprometa o acesso à garagem Essa medida não apenas facilitará a mobilidade dos moradores Mas também contribuirá para a segurança e fluidez do tráfego na via Número 90 de 2024 Do vereador Cordova Frederico de Melo Neto Ao senhor prefeito municipal Para que determine o setor competente Para que seja efetuada a implantação do sistema de monitoramento Por câmeras de vigilância Em pontos estratégicos dessa cidade Há exemplos de comércios, praças, prédios públicos Entradas e saídas das pontes Unidades de atendimento de saúde Dentre outras A serem definidas por equipe técnica Por seu grau de risco à segurança Justificativa Tem-se conhecimento De que nos municípios vizinhos Já estão sendo realizados o vídeo monitoramento O que tem mostrado extremamente eficiente Na identificação de supostas irregularidades E em casos de danos ao patrimônio público Assim, identificando os autores Facilitando a sua punição A cidade de União da Vitória Como o Polo Sul do Paraná Recebe diariamente pessoas de todas as regiões Para diversos serviços, comércios e estudos Já houve por parte do comando Do 27º Batalhão da Polícia Militar do Paraná Envio de projeto de monitoramento Através do seu comandante Aliado ao fato Que a maioria dos vereadores Após terem participado De reuniões do CONSEG E a associação dos moradores Convergem no mesmo sentido De que a medida é de extrema importância Por fim, de requerer a análise De tão importante pedido A população do município de União da Vitória E a Câmara de Vereadores Se coloca à disposição De todos os órgãos e sociedade organizada Para implementar e discutir essa demanda Fim do expediente, senhor presidente As indicações serão encaminhadas Às órgãos competentes E os projetos serão enviados Às devidas comissões Solicito ao vereador André Para que informe se há algum dos inscritos Para a Tribuna Popular Ou algum dos edis inscritos Para o uso da palavra No horário do expediente Encontra-se inscrito O secretário municipal de saúde Carlos Diego Trem Para falar sobre a saúde mental E o segundo sargento Adriano Frankoski Para falar sobre o batalhão Da patrulha escolar A respeito das duas inscrições Para a tribuna O secretário municipal Diego estava escrito E os policiais Por terem dificuldades De agrupamento dos policiais Porque existem os policiais de fora Após a reunião hoje Das comissões A maioria dos vereadores Eles optaram para que Fizesse uso da tribuna Então o secretário da saúde E também logo após O sargento Para falar a respeito Da patrulha escolar Concedo a palavra Ao secretário municipal Carlos Diego Trem Para falar sobre saúde mental Senhoras e senhores Muito boa noite Na figura do presidente Valdecir de Rático Gostaria de cumprimentar Todos os vereadores Aqui presentes Vereadoras Aqui presentes Solicitamos A oportunidade De estar falando um pouco mais Sobre saúde mental Afinal Esse tema Vem tomando bastante manchetes Tomando uma proporção Muito grande E eu separei aqui De forma bem rápida Sucinta Para não tomar muito tempo Um trabalho acadêmico Realizado por um Hoje professor Da Uniguaçu O enfermeiro João Arisson Sachinsky Até a gente vai pedir Para estar ligando ali A tela Onde Este trabalho De conclusão De curso Do professor João Arisson Sachinsky Que faz uma análise Análise epidemiológica Dos casos de suicídio No centro-sul Do estado do Paraná Então Os nove municípios Da Ansulpar Para que a gente possa Verificar através Desses dados Qual é a dimensão Desse problema Tão grave E tão delicado Que a gente lida No nosso dia a dia Então Alô Alô Então O enfermeiro João Arisson Sachinsky O enfermeiro João Arisson Sachinsky É enfermeiro graduado Pela UGV Chefe hoje Da SCVSAT Da Sexta Regional De Saúde Professor do curso De enfermagem Da UGV E pós-graduando Em didática e docência E unidade de terapia intensiva Então Um trabalho totalmente Acadêmico Ao qual a gente Inclusive agradece Ao professor Enfermeiro João Arisson Sachinsky Lá da cidade De Antônio Linto Que nos concede A utilização Da sua pesquisa Contextualizando Então O objetivo geral Do estudo Que o professor João Realizou Foi conhecer O perfil epidemiológico Dos casos de suicídio Dos novos municípios Da região sul do Paraná No período Compreendido Entre 2017 E 2023 Os procedimentos Metodológicos Foram compreendidos Pela pesquisa Bibliográfica Quantitativa Descritiva Para a coleta De dados Os mesmos Foram realizados Através dos dados Repassados Pelos responsáveis Pelo controle De acesso A informações Do sistema Da cesta Regional de saúde Do Paraná Onde foram evidenciados Os dados epidemiológicos Relacionados ao perfil Da pessoa suicida Nos municípios De Antônio Linto São Mateus do Sul Bituruna Cruz Machado Paula Freitas Paulo Frontin União da Vitória Porto Vitória E General Carneiro Os resultados Demonstram De maneira Pormenorizada Informações epidemiológicas Diante dos casos De suicídio Da região Da cesta Regional de saúde E onde se buscou O estudo Para propor Ações preventivas E educacionais Que venham a corroborar Com a diminuição Desses casos Auxiliando as pessoas No acolhimento Humanizado Diante do paciente Com sofrimentos Psíquicos O problema Portanto Da pesquisa É justamente esse Qual é o perfil Epidemiológico Dos casos De suicídio Na região sul Do estado Do Paraná E quais os fatores Determinantes E ambientais Que podem contribuir Para a acentuação Nutrido Em ensamento E de ação suicida De onde foram Tirados esses dados As fontes Então são Dados oficiais Dos sistemas Sim Sinanet 2023 E anteriores Por meio da tabulação Do banco de dados Aqui portanto Nós podemos Observar Nesse primeiro slide Desses anos Portanto De 2017 A 2023 O município De União da Vitória Pontuou Tem a quantia De 45 óbitos Numa população De 55 mil habitantes O que traz Uma taxa De mortalidade Por 100 mil habitantes Que é o que a gente Utiliza Na tabulação De saúde pública 11,68 Município então De União da Vitória É o quinto município Em mortes Por suicídio Na região A proposta aqui É justamente Falar de forma regional Mas saber Onde a União da Vitória Está colocado Nesse enredo O que a nossa região Tem Que pode ocasionar Essas situações Aqui também A gente tem Uma taxa De mortalidade Em relação Ao sexo Das pessoas Que atentam Contra a própria vida A maioria São homens 34 Das 45 E 11 Feminino E também Todo o perfil Demográfico Em relação a isso Já nesse Neste quadro A gente tem Um perfil Em relação A idade Que as pessoas Atentam Quanto a isso Nós podemos Observar Que de 20 a 29 anos 30 a 39 anos Seria a maior incidência Mas temos Também Idosos E até mesmo Adolescentes Mas a grande Maioria De 15 a 30 anos Aqui Nós temos O perfil Traçado De acordo Com os meses Do ano Muito fala Em setembro Amarelo Mas a gente Denota Uma quantidade Mais alterada Justamente No final do verão Mês de março Por diante Também Temos Na sequência Aqui nos outros meses Mas acaba Surgindo essa Indagação Em relação Ao mês de março Justamente Quando o verão Se encerra Aquela expectativa Pelo inverno Enfim Isso são dados Que ele mesmo Levanta E quando nos Apresentou Essa pesquisa Aqui novamente E um pouco Sobre as causas De forma sintética A gente tem O enforcamento Estrangulamento Sufocação Como o maior Causa morte Desses casos E o afogamento Seria a segunda causa E as demais Assim por sequência O estado civil Dessas Vítimas de suicídio Em sua maioria Principalmente Nos municípios Os solteiros Casados Já numa Porção Menor O perfil Portanto Que a pesquisa Detalhou Considerando as tabelas Com os dados Acima Sobre os óbitos Podemos concluir Que o perfil De suicida No período Analisado Consiste em homens De 20 a 29 anos De idade Solteiros Com predominância Nos casos Nos meses de março A novembro E novembro Aliás E o método Mais utilizado O enforcamento Estrangulação Sufocação Aqui A gente encerra Portanto A pesquisa E eu gostaria De detalhar Algumas das ações Que a Secretaria De Saúde A Prefeitura Municipal Vem desenvolvendo Esse dado É De certa forma A gente tem que Ser levado em conta Obviamente Estamos muito próximos Das médias Paranaense E nacional E as melhorias Portanto Nesses últimos Dois anos Em que estou à frente Da pasta da saúde Houve então O desmembramento Do CAPS Do Ambulatório De Saúde Mental Uma demanda De bastante tempo Que foi solicitada São Estruturas de saúde Que deveriam funcionar Desmembradas E hoje ocorre isso Então portanto Um novo local Para atendimento Do CAPS Num novo ambiente A contratação De médico Psicólogo E assistente social Para o Ambulatório De Saúde Mental Então a gente Realmente conseguiu Ampliar A oferta De consultas O trabalho Das estratificações De risco Nas unidades De saúde Hoje As unidades Quando acolhem O paciente Estratificam Esse paciente Dependendo da sua Estratificação É encaminhado Ao CAPS Ou mesmo até No fluxo De saúde mental Do SISVALE Que também Há pouco tempo Foi oportunizado Mais uma porta De entrada Necessidade Também De ampliar O quadro de vagas No plano de cargos Para chamamento De mais psicólogos Esse projeto de lei Deve vir a casa Nos próximos dias Para que os nobres Vereadores Possam avaliar A gente precisa ampliar Esse número de quadros Que seria o nosso Grande gargalo no momento A consulta com psicólogos A viabilização De contratação De oficineiros Também E ainda Mencionar a vocês Que o município Tem um total De 122 pacientes Anos internados Na clínica Gajota Além de outros municípios Que porventura Eles são transferidos E por fim Eu gostaria De pedir licença Para fazer a leitura De uma nota Em relação A paciente Érica Litvinsky É um caso Que mobilizou Toda a cidade Mas que até então A gente não tinha Feito nenhuma menção Muito por conta De toda A questão Que envolve o caso E pelos familiares Também Então A UPA Sofreu Bastante Com isso Todos que cuidam Da saúde Da saúde mental Por conta De tudo Que foi ocorrido Noticiado na imprensa O que a gente diz Que é uma inverdade Então Em ração Da notícia disseminada Nas redes sociais Levando em conta Consideração O falecimento Da senhora Érica Litvinsky A IBASE A Secretaria de Saúde Vem a público Na condição de gestores Esclarecer os fatos Objetivando Combater Quaisquer Fake news Que tenham sido Emitidas A paciente Érica Não realizava Até o momento Ou nos últimos anos Nenhum acompanhamento Médico em saúde mental Em algumas das portas De entrada Oferecidas Seja pelo CAPS Ambulatório De saúde mental Ou mesmo Em que Lamentamos Profundamente O ocorrido Informamos Que no dia Do ocorrido A paciente Deu entrada Na UPA No sábado Dia 20 de abril Às 15 horas E 30 minutos Totalmente Sendo prontamente Classificada Na cor amarela Iniciado atendimento Por parte Na parte interna Da UPA Às 15h34 Registre que Em razão Do quadro clínico Da paciente O enfermeiro Encaminhou A mesma Em cadeira de rodas Ao setor de observação Acomodando-a No leito Número 6 De observação Foi autorizado A presença Do irmão Da paciente Nas dependências Da unidade Durante todo O atendimento Inclusive No leito De observação Já acolhida No setor De observação Repita-se Na parte interna Da unidade Haviam outros pacientes Inclusive crianças Que também estavam Sendo atendidas Em leito Ao lado Pacientes A paciente Embora acompanhada Por seu irmão E segundo relatos Da equipe Evadiu-se Com o mesmo Da unidade Andando Às 15 horas E 55 minutos O médico Da unidade Constatou Sua fuga Do leito Juntamente Com seu irmão Às 4h15 da tarde Deste modo Denota-se Que o atendimento Prestado na unidade Não teria Correlação Com o triste episódio Muito embora Reitere nossos sentimentos Aos familiares E amigos Pela perda É de conhecimento De todos Em campanha Realizada Para averiguação De imagens Da câmera De segurança Nas casas Da região central Da cidade Nos arredores Da Unespar Onde foi vinculado Imagens da paciente Caminhando Às 9h28 da noite Do dia 20 de abril De 2024 Já passado Portanto Cinco horas e meia Desde a sua evasão Da UPA Por fim Derradeiro Em relação Às manifestações Todas efetuadas Momento Justamente Esse A gente Teve que se manifestar Por conta De todo esse Foro íntimo Familiar envolvido Mas que diante De algumas ilações É necessária Essa manifestação Esta casa Solicitou O requerimento De envio do prontuário Do dia de atendimento A paciente Ao qual será remetido E as ações Para esclarecer Os motivos Que levaram O paciente A tentar Contra a própria vida Devem serem esclarecidos E estamos à disposição Seria isso Senhores Muito obrigado Agradecemos A presença Do secretário E concedo A palavra Ao segundo Sargento Adriano Brankowski Para falar Sobre o batalhão Da patrulha Escolar Conforme O acordado Entre a maioria Dos vereadores Logo após A reunião Das comissões Presidente Ratchko Cumprimentando A vossa senhoria E estendo meus Cumprimentos A todos os vereadores E vereadoras Desta casa Seus assessores Cumprimento Ao subtenente Ângelo Que veio de Irati Que está presente Conosco hoje Nesse ato Representando O capitão Marcondes Comandante Da quinta companhia Do batalhão De patrulha Escolar Comunitária A qual a gente Aqui do Nando Vitória Está subordinado Cumprimento também Nossos amigos Da imprensa E demais pessoas Que acompanham Essa sessão Primeiramente Eu gostaria De me apresentar Os senhores Eu sou o segundo Sargento Adriano Frankoski Sou natural Aqui do Nando Vitória Estou na polícia Militar Há 14 anos E praticamente Um ano Estou no comando Das equipes Do batalhão De patrulha escolar Que atuam aqui Em Unão da Vitória E também Em nossa região Quero dizer Que é uma honra Poder usar esse espaço Para poder falar Um pouquinho Do nosso batalhão E um pouco Do serviço Que a gente desenvolve Aqui no Nando Vitória E na região também Queria fazer Um breve histórico Da atuação Da polícia militar Do estado do Paraná Com relação Ao policiamento escolar Desde antes Da criação Do batalhão De patrulha escolar Até a criação dele Até os dias atuais Então A segurança No perímetro escolar De seus alunos Sempre foi uma importante Vertente Seguida pela Polícia militar No início O apelo pela segurança Era no sentido De evitar ocorrências Nas entradas Saídas das aulas Especialmente Problemas de atropelamento Que envolvesse os alunos Dentro do colégio Bastava apenas Um diretor E professores Para que houvesse Ordem na instituição Não precisando assim Da presença policial No interior dos colégios A partir dos anos 90 A violência urbana Cresceu E ultrapassou Os muros Da escola Ensejando assim Da polícia militar Uma postura Diferenciada Em relação A complexidade Dos problemas E adoção De soluções variáveis De caráter Especializado No final dos anos 90 E início dos anos 2000 Várias foram As solicitações De ajuda A polícia militar Por parte da educação A violência Dentro das escolas Estava fugindo Do controle Dos professores Diante disso Autoridades Se reuniram Para buscarem Uma solução Para esse problema De criminalidade Dentro E também No entorno Dos estabelecimentos De ensino Foi então Elaborado Um programa Que pudesse Atender As escolas De forma A prevenir Os atos delituosos E envolver Toda a comunidade Escolar Na busca De soluções O projeto Foi denominado Patrulho escolar Onde iniciou O desenvolvimento Das etapas De policiamento Escolar Passando as escolas A vivenciar Maior segurança E por consequência A combater A evasão escolar Porém Inicialmente Ele foi aplicado Apenas nas cidades De Colombo E Piracuara Em 2003 Foi implantado Na capital Do estado Do Paraná E também Nos municípios Da região Metropolitana De Curitiba O projeto Por uma escola Mais segura Que visava Estabelecer Uma parceria ativa Entre a polícia Militar E secretaria De educação Por meio Dos núcleos Regionais De educação E toda a comunidade Escolar Pais Alunos Professores Diretores Funcionários Administração E colaboradores Além de contar Com a participação De instituições E autoridades locais Do poder executivo Do legislativo E também do judiciário Já em 2004 Com a devida Projeção Institucional Desse projeto Ele ganhou Status Estrutura De programa De governo Do estado E foi lançado Oficialmente Em fevereiro De 2004 Com a denominação Patrulha Escolar Comunitária Já com Efetivo Decentralizado Por todo O estado Do Paraná Já em 2007 A coordenação Estadual Desse programa Ele transformou-se Em batalhão De patrulha Escolar Comunitária O que chamamos De BPEC Atribuindo A esta nova Unidade especializada Missões De caráter Eminentemente Preventivo Com vistas A segurança E a antecipação Dos fatos Delituosos Em sistema De parceria Ativa Com a comunidade Escolar Já na data De 19 de março De 2008 Foi ditado O decreto Estadual Que regulamentou Esta nova Unidade policial Criando Efetivamente O BPEC Então hoje Senhores Nós temos 16 anos De história Desde a criação Do nosso batalhão Atualmente O batalhão De patrulha Escolar Comunitária BPEC Ele realiza O policiamento Comunitário Escolar Nos principais Municípios Do estado Do Paraná Desenvolvendo Dois programas Principais O programa Patrulha Escolar Comunitária Chamamos de PEC E o programa Educacional De resistência Às drogas E violência O nosso ProERD Os policiais Pertencentes ao batalhão Da patrulha Escolar Comunitária Que atuam Em União Da Vitória No programa Patrulha Escolar Comunitária São também Responsáveis Pelo policiamento Escolar Nas cidades De Bituruna General Carneiro Cruz Machado Porto Vitória E Paula Freitas Possuindo assim Uma grande responsabilidade Territorial Estando diariamente Presente Nos estabelecimentos De ensino Nas mais diversas Atividades Como patrulhamento Preventivo Nas entradas Saídas Intervalo Dos colégios Atendimento De ocorrências Das mais diversas Naturezas Envolvendo os alunos Visitas comunitárias Aos estabelecimentos De ensino Tanto da rede Estadual Como da rede Municipal Palestras Com os mais variados Temas Bullying Violência Ato infracional Entre outros temas Que a escola Solicita Além De atuar Na parte pedagógica Estando presente Em qualquer tipo De reunião E aconselhamento Envolvendo os alunos Atuam também Na capacitação De profissionais Da educação Proporcionando O conhecimento Necessário Acerca de como agir Prente a ataques Em escolas Tema que ganhou Muita importância Nos últimos anos Em decorrência Dos diversos ataques Às escolas Registrados Em todo o Brasil Já o Programa Educacional De Resistência Às Drogas E à Violência O PROERD Forma anualmente E aqui Em União da Vitória Cerca de 700 crianças Já em todo o Estado Do Paraná Foram mais de 1 milhão E 800 mil Crianças formadas Desde a criação Do programa Contribuindo assim Em tornar a escola Um ambiente seguro Cujo lema É manter nossas crianças Longe das drogas E da violência Finalizando Senhores Aproveito para divulgar O nosso Instagram Qualquer Code Está ali na tela Onde todas as nossas Atividades diárias São divulgadas Para a população E também Queria dizer Que estaremos Ao lado da população Paranaense Para tudo Que for necessário Finalizo aqui Com o lema Do nosso batalhão Prevenção É a nossa missão Muito obrigado A todos Uma boa noite Não havendo mais inscrições Para a tribuna Passamos de imediato A ordem do dia Solicito o vereador André Para que faça a leitura Dos itens Constante do dia Matéria da ordem do dia Requerimentos Número 39 de 2024 Do vereador Cordoban Frederico de Mello Neto Ao excelentíssimo senhor prefeito Solicito a criação De um conselho municipal Desporto No município De União da Vitória Este órgão Desempenha um papel Crucial na promoção Do bem-estar físico E mental Além de fomentar A prática esportiva E de lazer Como elementos essenciais Para a comunidade Saudável e integrada Justificativa A existência De um conselho municipal De esportes É fundamental Para garantir A participação ativa Da comunidade Na formulação De políticas públicas E tomadas De decisões relacionadas Ao desenvolvimento Esportivo local Por meio deste conselho É possível envolver Diversos segmentos Da sociedade Incluindo atletas Treinadores Educadores físicos Gestores esportivos E membros Da comunidade Em geral Proporcionando assim Uma visão abrangente E democrática Sobre as necessidades E prioridades Do âmbito esportivo Além disso O estabelecimento É um conselho municipal De esportes Contribuindo significativamente Para a promoção Da inclusão social Incentivando a prática Esportiva Entre pessoas De todas as idades Gêneros E condições físicas E sociais Por meio de programas E objetos E projetos Desenvolvidos Em conjunto Com a comunidade É possível criar Oportunidades equitativas De acesso ao esporte Promovendo a saúde A integração social E o desenvolvimento social Destaco ainda Que para fazer parte Do programa Do governo do estado Do Paraná Esporte que queremos É necessário Ter um conselho municipal De esportes E por consequência Um fundo municipal De esportes Para captação De recursos De fundo a fundo A secretaria municipal Já entregou Uma série de documentos Em relação ao selo bronze E ao selo prata E para conseguir O selo ouro São necessárias Outras documentações Além de estar Com o conselho municipal E o fundo municipal De esportes Em pleno funcionamento Assim Solicito respeitosamente Que o poder executivo Municipal Tome as medidas Necessárias Para criar o conselho Municipal de esportes Proporcionando Um ambiente propício Para o fortalecimento Do esporte E do lazer De união da vitória E para a promoção Do bem estar E da qualidade de vida De seus municípios Em discussão Com a palavra Vereador Cordova Boa noite presidente Boa noite a todos Estão presentes Em loco Referente a esse Requerimento O intuito principal É aproximar A comunidade Esportiva Nas tomadas De decisões Por parte Da secretaria De esportes Eu tive a oportunidade De estar À frente Da pasta E muitas vezes A gente acaba Tomando Algumas Impondo Praticamente Algumas atividades Enfim O dia a dia Da secretaria Com o intuito Do conselho A gente estar Ouvindo Embora eu sempre Procurei A chamar Várias associações Os representantes Da comunidade Para a gente estar Analisando O nosso calendário Esportivo Mas com Com esse conselho A gente daria Muito mais voz A população As associações Diversas associações Até Com utilidade Pública Enfim A gente estar Oportunizando Esse pessoal A dar a sua opinião Também Na elaboração Do nosso calendário Da secretaria De esportes Então o conselho É muito importante Para isso E também Hoje em dia É uma obrigatoriedade Por parte do município Para estar conseguindo Captar recursos Junto ao governo Do estado do Paraná A gente já encaminhou Está bem encaminhado Eu enquanto secretário A gente agilizou Bastante a parte Burocrática A respeito disso Recentemente Já teve o conselho De cultura E agora O pessoal Está dando Uma priorizada Nessa questão Também do conselho Do esporte Que é muito importante Para a nossa comunidade Esportiva Aqui do município Seria isso Em discussão Em votação Senhores vereadores Que a prova Permaneça como estão Está aprovado O requerimento De número 39 De 2024 Número 40 De 2024 Do vereador Júlia Dilson Pires Filho Ao executivo municipal Para que possa Oficiar o órgão Competente estadual Para instalação De um redutor De velocidade Próximo ao hospital Regional E nas proximidades Do trevo Entre o hospital Ponto do Mício E que segue Em direção Ao bairro Bom Jesus Justificativa Em todas as direções Do cruzamento É normal Que veículos Motos Percorram o trajeto Em alta velocidade Especialmente Os que vêm Da ponte do Mício Escaramela Em União da Vitória Com muita velocidade Caminhões carregados Numa situação dessas Não conseguem frear Em 300 metros De distância Ali Já aconteceram Diversos acidentes Incluindo vítimas fatais E a atitude imediata Deve ser tomada Pela segurança Que circula Nessas vias Em discussão Em votação Vereadores que aprovam Permaneçam como estão Está aprovado o requerimento De número 40 De 2024 Moções Número 22 De 2024 De todos os vereadores Uma moção de pesar Pelo falecimento De Algacir Hugo Kozlovski Conhecido carinhosamente Como Sebinho Ocorrido nessa quarta-feira Dia 8 de maio Sebinho foi um nome Emblemático No cenário do esporte Amador Deixando o legado Indelébil Não apenas Como atleta Destacando-se em modalidades Como voleibol Futebol E bocha Mas também como dirigente E pessoa de elevados Princípios éticos E morais Sua trajetória Como treinador É marcada Por conquistas significativas Tendo alcançado Terceiro lugar No campeonato brasileiro De bocha Além disso Foi presidente E fundador Da Federação de Bochas Do Paraná E como fundador Da Confederação de Bochas E Bolão CBB Sua dedicação Também se estendeu A Autarquia Municipal De Esportes De União da Vitória Onde chefiou Delegações esportivas Locais Em competições Regionais E estaduais Sebinho também Deixou uma marca Na imprensa Atuando como Repórter esportivo Por um período Seu legado Transcende Suas conquistas esportivas Refletindo-se Também Em sua família Deixando sua esposa Três filhos E netos Nesse momento De profundador Nos solidarizamos Com seus familiares Amigos E com toda A comunidade esportiva Reconhecendo Reconhecendo E valorizando A importância De Algacir Hugo Koloslovski Sebinho Em nossas vidas Expressamos Nossas mais sinceras Condolências E desejamos Que encontre conforto Na memória E no legado Deixando por este Grande homem A mesma diretora Cole a moção De número 20 De 2024 Número 21 De 2024 Do vereador Valdecir José Rático Uma moção de aplausos Ao batalhão De patrulha escolar Comunitária A Câmara Municipal De União da Vitória Por meio Dessa moção Expressa Seus mais sinceros Aplausos Ao batalhão De patrulha Escolar Comunitária Pelo exemplar E dedicado Serviço prestado A comunidade escolar Em nossa região E em todo o estado Do Paraná O BPC Conceda em Curitiba Paraná Tem sido um valioso Aliado na promoção Da segurança E na prevenção De crimes Nas escolas Demonstrando Comprometimento E profissionalismo Em suas operações Por meio De programas Como a patrulha Escolar comunitária E o programa Educacional De resistência Às drogas E violência ProERD O BPC Tem desempenhado Um papel fundamental Na formação De uma cultura De paz E segurança Em nossas comunidades Escolares Reconhecemos O alcance Geográfico Do BPC Abrangendo Todo o estado Do Paraná E dividido Em cinco Companhias Estratégicas Em diferentes Regiões Incluindo a Quinta Companhia Sediada Em Ponta Grossa O qual tem Responsabilidade Territorial De atendimento À União da Vitória Em particular Gostaríamos De reconhecer E agradecer Os seguintes Membros do Batalhão De patrulha Escolar Comunitária Que presta Serviço Em União da Vitória O segundo Sargento Adriano Francoski Terceiro Sargento Erlon César Siqueira Cabo Eldiumara Elisângela Massaneiro Cabo Lucas Martins Soldado Letícia Romanovski Soldado César Ricardo Estacheira Soldado Jonas Emanuel De Moura Soldado Luciane Coutinho De Paula E soldado Denise Cicim Seu comprometimento E dedicação São fundamentais Para promover Um ambiente seguro Propício A educação E ao desenvolvimento De nossas crianças De jovens E essa moção Sirva como um testemunho Do profundo apreço E gratidão Da Câmara Municipal De União da Vitória Pelo valioso trabalho Realizado pelo Batalhão De Patrulha Escolar Comunitária Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Está aprovada A moção De número 21 De 2024 Pim da hora do dia Senhor presidente Com o fim da hora do dia Eu deixo livre A palavra Se alguns Dos nobres Colegas Desejarem Fazer uso dela Com a palavra O vereador Emerson Muito boa noite Senhor presidente Boa noite Nobres colegas Desta casa Boa noite A polícia militar Que se encontra aqui É muito fácil Subir na tribuna E citar uma pessoa Que faleceu Uma pessoa Que não pode Se defender mais É muito fácil Nem sequer Uma nota de pêsames Mandaram Para a família Nem sequer Me mandaram A documentação Que foi solicitado Mas para vir aqui Se defender Foram prontamente Mas isso só Demonstra o caráter Desse prefeito Que não tem Na verdade Faz muito tempo Demonstra o caráter Desse prefeito Pelos descasos Da saúde Que não é um Que não foi só Com a minha sobrinha Vou citar Quatro casos Muito recentes Inclusive um Que aconteceu Hoje Vamos lá A minha sobrinha Procurou a UPA Como o nobre Secretário Da saúde Falou ali Dizendo que Ela saiu Em companhia Do meu sobrinho Agora eu pergunto Assim Se eles tivessem Medicado ela Será que ela teria Comitido suicídio? Simplesmente Jogaram numa mesa Numa maca Lá e deixaram Ela Eu tenho foto disso E eu vou usar Na hora certa Eu não quis Me manifestar Até agora Mas já que me cutucaram Agora vocês vão Vão ter a resposta Outro caso O menino Que foi na UPA E mandaram Pra casa Teve o estado De agravamento Quando Tentaram levar Pro São Brás Foi tarde Faleceu O menino Eu conversei Com a mãe do menino Ela tá assustada Eu pedi documentação Ela tá bem assustada Outro caso Um autista Semana passada Aconteceu Que foi na UPA E se recusar De atender Me parece-me Que chamaram A polícia militar De resolver o caso lá E o caso Que aconteceu hoje Que eu fui chamada Na UPA Uma senhora Chegou com convulsão Ninguém Tava atendendo Os munícipes Que lá estavam Se revoltaram E ameaçaram Entrar com porta E tudo lá pra dentro Daí apareceu Gente pra atender Daí apareceu E pior de tudo Isso Relato Que eu tive lá Na UPA Hoje As 13 horas Que eu tava lá Tinha funcionário Rindo da situação Então eu não tô aqui Pra aparecer Gente Eu não tô aqui Pra ficar fazendo Sensacionalismo Não fiz live À tarde Pra fazer Sensacionalismo O que está acontecendo Na UPA Eu vou repetir O que eu falei Na live Virou um comércio Aquilo ali Um comércio Eu vou dizer Por que virou um comércio Me explique uma coisa Senhor prefeito Que o senhor Vai assistir Esse meu discurso Aqui Me explique uma coisa Como que uma empresa Privada ganha uma licitação No município Concorrendo com outras Quatro empresas E o senhor Começa a indicar Cargos pra Pra UPA Não é estranho isso? Uma empresa Lá de Biguaçu Que ganha uma licitação E daí O senhor Prefeito Começa a indicar Cargos lá Eram cargos Comissionados Dele Aqui na cidade Foram Exonerados E a empresa Começou a contratar Os cargos Dele Eu estou preparando Um documento Minuciosamente Estou esperando Que o delegado Douglas Me entrega A documentação Que eu pedi Que a UPA Me entrega A documentação Que eu pedi Que até agora Não se manifestaram Mas teve coragem De vir aqui E falar De uma pessoa Que faleceu Que não pode se defender Então isso só demonstra O caráter Que vocês têm Que pra se defender Vem aqui Então assim Esse caso aí Da minha sobrinha Não vai ficar assim E não é o único caso Eu quero que vocês Subam aqui Então toda semana E defendam Todos esses casos Que estão acontecendo aí Eu chamei vocês Na UPA hoje Por que que não apareceram Nem o secretário Nem o prefeito lá Por que que vocês Não foram lá Vocês têm medo De aparecer na UPA Eu não tenho medo Eu sou chamado Eu vou lá Escuto reclamação Escuto gente falando Um monte de coisa Escuto xingamento Mas eu estou lá É do acaratapo Por que que vocês não vêm O prefeito Não tem coragem De subir nessa tribuna Aqui E falar E se defender Ele manda os outros É um covarde Um covarde Esse prefeito E sem caráter Eu falo isso Na cara dele Eu digo o que ele Encontrar Porque todas as vezes Que eu participei De reunião Ele não teve a coragem De participar De reunião comigo Porque é uma pessoa Que não tem caráter E é um covarde Ele não consegue Discutir com você Questões primárias Do nosso município Só isso senhor presidente Muito obrigado Boa noite Palavra livre Com a palavra Vereadora Taís Boa noite senhor presidente Boa noite aos nobres colegas A todas e a todos Que estão aqui presentes A quem nos acompanha de casa Quero aproveitar Que o Diego está aqui Secretário de Saúde Para colocar Diego Algumas ações Que vocês realizaram Ao longo desses últimos anos Melhorou A questão do CAPS A estrutura Um pouco da equipe Isso a gente precisa reconhecer Só que não é suficiente Diego Não é E está longe de ser E aqui Aproveito que está Funcionários E funcionárias Da UPA Estou vendo a Júlia Aqui também E eu sei Aqui a gente sabe Dentro da câmara Que a UPA Foi terceirizada Querem colocar A gestão compartilhada Para parecer mais bonito Mas está indo Muito dinheiro do município Todo mês Para essa empresa Que tinha promessa De que iria melhorar E muito atendimento Na UPA E no começo Até tentaram maquiar Mas a gente vê Que não melhorou Continua a mesma coisa Então por que Ter uma empresa Terceirizada lá Precisa Agilizar Na contratação De pessoal De médicos Capacitar Principalmente Servidores Da saúde Na saúde mental Porque não dá A gente sabe A gente sabe Que dentro das faculdades A gente consegue Muitos temas Abordar Às vezes De uma forma Muito rasa Muito rápida E a gente Quem vai atuar Precisa estar Com uma formação Mais humana Gente Porque não é possível Falarem que São casos isolados É toda semana Notícia É toda semana A população É reclamando da UPA Reclamando da falta De psicólogos E eu coloco aqui Também que é importante A gente não descontar A nossa frustração Em cima dos servidores Da saúde Porque se a gestão Não leva a sério É difícil para eles Também ficarem Sobrecarregados Aqui eu coloco O CAPS melhorou A questão da estrutura Foi contratado A questão de assistente social A questão de psicólogo Só que a atenção primária A gente tem hoje Uma psicóloga Na atenção primária E uma lista de espera De mais de 800 pessoas E a gente não pode Deixar Diego De tirar psicólogas De um setor Que está funcionando Para suprir Uma necessidade De outro espaço Para acabar Fragilizando os dois A gente precisa Se está funcionando Dentro do CAPS Fortalece o CAPS E faz a contratação De mais psicólogos Mas não é só isso Não está acontecendo Também os grupos De saúde mental Nas UBSs da cidade Então são várias coisas E a gente sabe também Que saúde mental Não é discutir Só saúde É educação É emprego É lazer É cultura É assistência social Porque não tem Quem consiga ficar bem Chegando no final do mês Não tendo dinheiro Para conseguir pagar Todas as contas Não tendo dinheiro Para comprar comida Então é uma série De ações E que precisa ter Um diálogo maior Entre as secretarias Porque às vezes Vai ficar só Em cima de vocês Da saúde Mas o que as outras secretarias Estão fazendo em conjunto Com vocês Então colocar A gente vê que algumas coisas Melhoraram Mas há muito ainda a fazer Muito E seria isso por hoje Obrigada e boa noite Com a palavra Vereador Cortellini Boa noite Colegas vereadores Vereadora Público presente A polícia aí Que está presente hoje também Quero agradecer A presença de todos Também ao secretário Diego E convidar vocês Que venham sempre Para nós é uma honra Ter a presença de cada um De vocês nesta casa Hoje eu não poderia Deixar de falar um pouco Da nossa estrada Da colônia holendina Que teve Muito A polêmica Devido àquele calçamento Que está lá hoje Em meia viagem Não terminam Não tiram aquilo lá Fizeram O aterro de pedra lá Ficou bom No momento Hoje já está Assaltando todas aquelas Pedras Vamos dizer assim Aquelas pedras De Itu Aquelas enormes pedras Os carros vão começar A pular daqui uns dias Se não Tomarem uma providência Colocar um pó De pedra Em cima daquelas Pedras lá Vai ser um caos De novo Vai ser uma reclamação Espero que O executivo Não espere O pessoal Começar a criticar Porque é uma vergonha A crítica Eu me sinto Chateado De tanta crítica Que a gente leva E também Avisar O nosso amigo Prefeito Ao secretário Ao chefe De gabinete Que a Olendina Vai até O Rio Soldado Ali A divisa Com Paula Freitas Que vai A União da Vitória Ela não vai ali Só um quilômetro e meio Para frente E daí faz o serviço Tira as máquinas E abandona o resto Valetas entupidas Cada chuva Que dá Aquelas águas Cruzando A gente tenta A gente mesmo Com cortadeira Enfim Ajeitar a estrada Para não ficar um caos Mas está virando um caos E se continuar assim Vai ficar pior A Serra da Esperança Faz horas Faz meses e meses A gente está implorando Que se fosse máquina Pelo menos Se não dá Para fazer toda Pelo menos Tapa buraco Isso tinha que ser feito Então Não se faz Daqui uns dias Não se passa mais ninguém Naquela Aí quando ficar um doente E morrer lá Que não poder nem sair Quem é que vai Ser o culpado disso Então tem muitas coisas Que teria que ser agilizado Ali no Rio Vermelho Fizeram ali A principal E algumas vicinais E deixaram algumas outras Sem fazer Está um caos ali Entrando aqui no HJ Sete quilômetros para frente Se entrar à esquerda Ali você vai ver Como é que está A situação daquela estrada Amanhã depois Se chover O ônibus Se entrar Não sai Por causa do devido Buraqueira E lama Isso Aqui no Rio Vermelho Entrando agora Aqui pelo São José Tem um bueiro ali De quatro tubos De um metro Isso aí faz mais de ano Que a gente está pedindo Para que seja Arrumado Porque lá já está Dos dois lados Caindo Todo aquele Aquele material Do lado E o ônibus Passa todo dia Com as crianças Quando caiu O ônibus Dá um acidente Quem que vai ser O culpado disso Então a gente está Só colocando Alguma situação Aí que a gente Está colocando Para que seja A administração Dê uma olhada E faz favor De ir Quanto antes Fazer isso aí Porque já tem Um ano de espera Então já está na hora Então esse bueiro ali É no que passa Aquela bodega ali Dois quilômetros Para frente Uma estrada vicinal Ali também está Naquela dificuldade Tremendo Então seria isso aí Eu só queria colocar Da par da situação Aí para o chefe De obras E que vá lá E mande a máquina De volta Fazer o serviço Não deixe pela metade Como acostumado Fazer em outros lugares Que não é só Na nossa estrada lá Se for Por motivo Que eu moro lá Então chegue E diga assim O Cortellini Mora naquela rua Lá nós vamos tirar a máquina Vamos fazer Um quilômetro e meio E o resto Vamos deixar abandonado É o que está acontecendo Eu acho que é uma vergonha O que está acontecendo Aí na nossa cidade De Orlando Vitória Acho que está na hora De tomarem vergonha Na cara E fazer alguma coisa De cedo Faça Começa um serviço E termine E não deixe pela metade É isso aí Uma boa noite a todos Com a palavra Cordovan Olá Boa noite Senhor presidente Boa noite Todos presentes Gostaria de imediato Cumprimentar O segundo sargento Adriano Qual explanou Aqui A respeito Desse grande Projeto BPEC Só tenho Agradecer A todos vocês Que estão aqui Hoje Representando Esse grande Projeto Da patrulha Escolar Não trazendo Só Segurança Para nossas Crianças Mas também Prevenindo De tudo isso Que a gente Sabe Que gira Ao redor Das nossas Escolas Sempre procurando Prevenir E orientar As nossas Crianças Esse trabalho De vocês É exemplar Sensacional E faz Uma grande Diferença No nosso Dia a dia Então fica aqui Os agradecimentos Desse nobre Vereador A esse Grande Trabalho Que vocês Realizam Às vezes As pessoas Não dão O devido Reconhecimento Para vocês Mas a gente Sabe O quanto Que é importante Nossas crianças Estarem Atentas A tudo Que acontece Ao seu Redor E vocês Estão lá Sempre Garantindo Essa segurança Bem como O projeto Do PROERD Mais de um milhão Como foi Relatado aqui Na noite de hoje De crianças Que com certeza Não vem Aquele Pessoal De mau índole Querendo levar Para o caminho Das drogas E vocês Sempre mostrando Como é importante Estar longe Desse caminho Então fica aqui Os nossos parabéns Para todo O pessoal Da patrulha escolar Também Quero destacar O evento Que acontece No próximo dia 19 de maio O terceiro encontro De veículos antigos Do Vale do Iguaçu Esse que é um projeto De lei Que foi aprovado Aqui na Câmara De Vereadores Vai acontecer Ali na Praça Ercílio Luz Um dos maiores Encontros De carros antigos Aqui da nossa região Também gostaria De falar um pouco Então a respeito Desse assunto Que foi levantado No dia de hoje A respeito Da saúde mental Com a minha esposa É psicóloga Trabalha no CAPES De Porto União E a gente Acaba em casa Também discutindo Muito a respeito De tudo isso Foi muito bem atendido Quando me dirigi Até a Secretaria De Saúde Também ao CAPES Ao CRAS Enfim Procurando Saber um pouco De como está A situação Do nosso município O secretário Trouxe alguns dados Interessantes Aqui na noite de hoje Para a gente visualizar Um pouco A gente sabe que Às vezes Não é exclusividade Aqui do município De União da Vitória Todos esses casos Que acontecem Mas com certeza Se a gente puder Contribuir De alguma maneira Para amenizar isso Daí A gente tem que estar Trabalhando E batalhando Quanto a isso Vi ali que vocês Como eu detectei Conversando com vários Psicólogos da área Que realmente precisa Da contratação Com demais psicólogos Às vezes A gente também A gente viu ali A questão das oficinas Psicologia Alternativas Que a gente viu Que tem alguns Outros municípios E até tive Aqui O psicólogo Juliano Metels Que até me encaminhou Aqui um relatório Da classificação De risco E a regularização Enfim Informa que No período Compreendido Entre no dia 13 de abril De 2023 A 10 De maio De 2024 O número total De pacientes Aguardando consulta Psicológica Caiu De 853 Para 466 Sendo esses 435 Classificados Como baixo risco Sendo de competência Da atenção básica Também em relação Aos pacientes De alto e médio risco Passaram de 293 Em abril De 2023 Para 31 Em 2024 Isso na atenção Especializada Dos 31 pacientes Da Da atenção Especializada Estão classificados Como O módulo amarelo Os 31 E nenhum do vermelho O tempo médio De espera Para consulta Que Era de 12 meses Em abril De 2023 Caiu para um mês Em 2024 Os pacientes Classificados Como alto risco São atendidos Hoje em dia Em uma semana Então Claro que Não é O que a gente Gostaria E a gente Vê o quão ruim Estava Em 2023 E deu Uma melhorada Gradual É isso que a gente Espera Eu sei que estão Trabalhando Para melhorar Ainda mais O dia a dia Eu quero que saiba Que se o vereador Está aqui Para colaborar De uma maneira Que for possível A gente sabe Que Não discordo Do vereador Emerson Também Que tem que cobrar Mas a gente tem que Estar dando A nossa parcela De contribuição Também Então Fica aqui Corri atrás Também Procurei analisar Também Dei alguns pitacos A respeito Do que pode ser feito Espero Ter contribuído De alguma maneira Espero que Em breve A gente pode estar Contratando Esse pessoal Para dar esse suporte E melhorar Quem sabe Ainda mais Esses dados Seria isso Presidente Muito obrigado Com a palavra Vereador Edilson Godoy Boa noite Senhor Boa noite Senhor Presidente Boa noite Vereadores Vereadoras Público presente Nesta Casa de Lei Aos funcionários Desta Casa E que nos acompanha Pelas redes sociais Faço uso Da palavra Hoje Para relatar Uma situação Que vem Constantemente Acredito que Todos os vereadores Sendo cobrados Que é com relação Ao reciclado A coleta do reciclado E o lixo orgânico Em nossa cidade Encaminhei Do meu gabinete Ofício número 14 2024 Ao secretário Do meio ambiente Uma Justificativa Com relação O que vem acontecendo E Há Uma premissa De se chamar A empresa Ou seja As empresas Para que Seja Repassado Para esta Casa Também O que é Que está ocorrendo É a cidade Toda Vários Bairros No centro Da cidade Colocando A situação De um dia Passa Outro dia Não passa Quando passa Leva de uma Duas casas E não leva Das demais Algumas ruas Funcionários A gente Reconhece Que todos os funcionários Estão imbuídos em fazer um bom trabalho Mas há alguém que responde pela empresa Há um encarregado Há um diretor Há alguém que assinou um contrato com a empresa E esses contratos Eles têm que ser Cumpridos Não só na empresa De coleta de lixo Todas as empresas Que têm contratos com a nossa Com a administração municipal Com o município E que são prestadores de serviços Para a população Eles têm que cumprir Esse contrato E A gente está aí Como eu falei Tenho certeza Que não só eu Mas os demais Colegas vereadores Têm recebido Essas críticas Com relação A coleta do lixo Tanto reciclado Como orgânico Parabenizar Os membros do batalhão E da patrulha Escolar Comunitária Parabenizar O presidente Pela moção A gente fica Mais Tranquilo Sabendo que nossos filhos Estão indo Para a escola E havendo Esse batalhão Com esses membros Fazendo esse Excelente trabalho Trazendo mais segurança Também Para nossas escolas Deixar aqui Meus sinceros sentimentos A família do professor Algacir Hugo Koslowski Pelo qual eu tinha Um carinho E um respeito imenso Muito me ensinou Tive a oportunidade De trabalhar com ele Na Secretaria Municipal de Esporte Quando o nobre colega José Pedro Era secretário lá também Assim como Trabalhamos junto com o Neto O professor Algacir Na modalidade de Bocha Muito nos ensinou E nos demais esportes Também Até por sinal Usei uma frase dele Essa semana Que Não faça A política Dentro do esporte E faça a política Do esporte Para as pessoas Da nossa cidade E a gente procura Se inspirar Em bons exemplos Uma parte Nobre vereador Só para destacar O senhor Algacir Foi o nosso Presidente de honra Quando sediamos Os Jogos Abertos Do Paraná Aqui em 2017 Recepcionando Quase 4 mil Atletas Aqui do nosso município Acho que foi uma homenagem Em vida Para ele Mas Para ver o quanto Que ele realmente De fato Contribuiu Para o nosso esporte Local Fica aqui também Meus sentimentos Para toda a família Muito obrigado E só para finalizar Dizer que entendo Todas as colocações Tanto do vereador Emerson Já expressei Meus sentimentos A ele Pela perca Também Com relação A fala do Secretário Diego Dizer que Nós sempre estamos Buscando Repassar Todas as situações Que acontecem na UPA Sou um dos vereadores Que também Sou bastante procurado Com as situações Que acontecem Dentro da UPA Nós Temos buscado Saber E o Diego sabe O secretário Diego sabe Que eu Indaguei recentemente O porquê Que de dois meses Para cá A gente começou A ter Novamente Reclamações Muito constante Com relação Aos atendimentos Aos atendimentos da UPA Então dizer que Nós estamos Acompanhando Também E esperamos Que muito Em breve Essas situações Sejam sanadas Seria isso Boa noite Com a palavra Vereador Anderson Aos atendimentos da UPA Aos atendimentos da UPA Correu atrás Estive várias vezes Na secretaria Também Cheguei aqui Tal hora Já estou aqui Quatro Cinco Seis Sete Horas Então a gente Também como vereador A gente cobra Doutor No sentido de que Possa melhorar Esse atendimento Que possa Durante as reuniões Que vocês tem Aí eu sei Que é semanalmente Buscar Entender Da crítica Construtiva De melhorar Essa questão Realmente do tempo De espera Do pessoal Até referente Ao caso Do menino Brian Doutor Está tudo registrado Aqui As mensagens No whatsapp É onde eu mandei Para o doutor A família entrou Em contato comigo Desse menino Que foi citado Também Que ele estava Acabou falecendo Infelizmente Com pontada Pneumonia Então o doutor Falou Anderson Vamos averiguar Vamos buscar Entender o caso Estamos à disposição Vamos pegar os prontuários Do UPA Do hospital Lá também Então nós estamos Nesse caso também Para buscar Trazer respostas A família Porque a família No momento lógico Eu entendo A dor Eu sou pai também A gente se coloca No lugar Isso acontece Com o filho nosso O primeiro momento Realmente é a revolta É querer justiça É buscar a verdade Como eu sempre falo E também Deixo meus sentimentos Ali Ao vereador Emerson Pela sua sobrinha Também me coloca No lugar dele Como tio Também iria recorrer Atrás Mas como eu falei No diálogo Na conversa Buscar Não No calor No calor Do momento Querer buscar Culpados Mas a justiça Ela sempre Vai ser feita Como é o sistema Do UPA Tem os prontuários Tem as câmeras Tem tudo Eu acho que isso Vai ser esclarecido E vai trazer Conforto a todos Os familiares E também Estive com a minha esposa Doutor Mandei mensagem Estive no sábado Lá no UPA Noite Como todos pensam O vereador tem convênio Particular Muito pelo contrário Eu faço Uso Dos postinhos Vou às vezes Seis, sete horas da manhã Para pegar ficha Os meus dois filhos Também estudam Em escola pública Também Levo eles No UPA Também aguardo O tempo que precisa Aguardar ali Para ser atendido Então nesse momento Eu gostaria de fazer O agradecimento Porque foi um atendimento Rápido Sabe doutor No sábado Que bom se fosse Sempre assim Que a gente Não tivesse reclamações Mas sabemos Que é difícil Sabemos que a demanda É muito grande Então eu encerro A minha fala Dizendo que também Nunca vou ficar omisso De qualquer situação Que me chamarem Sempre vou estar buscando Contribuir Como eu sempre faço Buscando a verdade E buscar Contribuir Não No sentido De trazer Para a briga Para Às vezes Fazer um populismo Eu poderia Nas madrugadas Fazer vídeo lá Fazer um fervo Na Nupa Mas eu sei Que de nada Iria adiantar Então o busco É solucionar O problema E ajudar O município Que me procura Seria isso Muito obrigado Boa noite a todos Com a palavra Vereadora Alandra Boa noite Boa noite Boa noite novos colegas A todos Que se encontram Aqui Que nos assistem Também De suas casas Ao 27º Sempre parabéns Pelo ótimo trabalho Prestado A essa comunidade Patrulha escolar Vocês sempre Estão de parabéns A gente vê Vários vereadores Citando problemas Recorrentes Aqui Que nós falamos Nessa Câmara É o lixo Que não funciona É a UPA Que não consegue Fazer um trabalho Muitas vezes Que consegue Atender Os munícipes A gente vê Os buracos Na cidade Os bairros Implorando melhorias A gente vê Infelizmente Uma falta De administração Nessa cidade Eu sou Totalmente Apoio A tudo Que foi falado Aqui Porque a gente Vê As pessoas Nós vereadores Somos o para-choque Das pessoas As pessoas Todos os dias Estão pedindo Para nós Para ter um elo Com a administração Que não tem É um elo quebrado Nós não conseguimos chegar Tudo que é passado A gente tem que implorar Para que seja bem feito Por exemplo Eu participei muito Do comitê gestor Comitê gestor De saúde mental Quantas coisas Foram faladas No comitê Quantas informações Foram colhidas Ali E infelizmente Não chega na ponta Que é as pessoas Que precisam De apoio psicológico De um atendimento Um aconselhamento Um acolhimento E a gente Se pergunta Vamos ficar falando Quanto tempo Porque os requerimentos Que eu fiz hoje Pessoal Os ofícios São 2021 E nós estamos Ainda falando As mesmas coisas Infelizmente A gente não consegue Progredir Porque volta e meia Estamos voltando Em coisas Que são o mínimo De uma cidade Que anda para frente Uma limpeza De uma cidade Um atendimento Às pessoas Uma castração De animais E muito mais Então fica aí Sempre o nosso A nossa inquietude De poder fazer Mais para as pessoas E ficar limitada Dentro do legislativo Porque o nosso poder Fica em fazer lei E estar cobrando Fiscalizando a administração Como nós estamos falando aqui Em processos Em qualidade De serviços É uma pena Que já passaram Quatro anos Está acabando Esse mandato E eu Como eu falei Semana passada Não vejo Coisas Grandes Coisas boas Para a população Ficar feliz Então só lembrar Que esse ano é eleitoral E saber Como votar Agradecer Os meus Pré-candidatos Do PL Que estão aqui Hoje a Maristela E o Marcos Moreira E dizer Que realmente A gente precisa Evoluir A União da Vitória Crescer Progredir Tá bom Seria isso Boa noite Com a palavra O vereador José Pedro Boa noite Senhor presidente Mesa diretora Novos colegas Colegas E quem está presente aqui Quem está nos assistindo Primeiramente Quero parabenizar A patrulha escolar O nome do sargento Adriano Pelo excelente trabalho Feito A população De Nona Vitória Certo Então meus parabéns E quanto ao secretário Diego O Diego Quando entrou na saúde Ele deu uma melhorada Na saúde Certo Hoje precisa Ver O que que os Novos colegas Aqui reivindicam E tem que Tem que tentar Corrigir Para não ficar Parado Dentro da saúde Então eu acho Que tem que Ser melhorado Atendimento Que está demorando Casos essenciais Que nem Foi citado aqui Eu acho que isso aí É um trabalho Que tem que ser reunir Emergencial E resolver Certo Também quero Falar a respeito Da Serra da Esperança Que o nobre colega Aqui Conversou Eu até entrei Com um pedido Atrás aí Que tem umas empresas Lá que estão tirando Erva mate Né E não estão conseguindo Transitar Certo Porque está horrível Então segundo a prefeitura Dentro de dez dias Aí Vai depender do tempo Também né Que eles iam Partir com o maquinário Para lá Para fazer as melhorias E quanto ao lixo Que eu entrei Com um requerimento Na passada Que o nobre colega Falou ali O Godoy Está terrível o lixo O lixo Tem união da vitória Eu sei Porque eu faço Minhas caminhadas Pela manhã Com a minha esposa Se você pegar Absorcleto ali Só que também Não vamos culpar Só os coletores Também Tem os próprios proprietários Que eles tiram o lixo Depois que o lixeiro passa Aí o que acontece Os cachorros vão lá Arrebentam o saco de lixo Os próprios catadores De latinha Vão tirar as latinhas Esparramos lixo Então tem que ser Meio ambiente Tem que fazer um trabalho De conscientização Da própria população Se tiver que notificar Os proprietários Tem que notificar Tem que moralizar A coleta do lixo Senão a União da Vitória Fica um caos E por último aqui Eu até gostaria A moção que o Neto Fez aqui Para o nobre colega O falecido Algacir Kozlowski Que quando ele estava À frente comigo Na secretaria A gente começou A trabalhar Foi muito aprendido Com ele Certo? Não só eu Como todo o pessoal Que trabalhou lá Com a equipe Pela capacidade Do seu algacer Que ele tinha A desenvoltura De fazer tabelas Jogos E acertar tudo Então foi um aprendizado Muito lindo Que nós tivemos Uma secretaria Certo? Uma amizade também Então deixo meus sentimentos A família Toda Então seria isso Senhor presidente Obrigado Boa noite a todos Com a palavra Vereador André Na minha palavra Livre de hoje Quero comentar Sobre O que foi já tratado Algumas semanas Aqui na Câmara Os assuntos Foram levantados Em relação A saúde mental A UPA A gente sabe Que muitos casos Como foi comentado Pelo secretário Diego O estudo feito Desde 2017 A 2023 Mais de 45 pessoas Cometeram um ato Contra a sua própria vida Acabaram perdendo a vida Muitas pessoas Sem demonstrar Que realmente Precisavam de ajuda Dentre os casos E faixa etária São homens De 20 a 39 anos Solteiros Praticamente 34 homens E 11 mulheres É normal Do ser humano Ainda mais Homens Não querer demonstrar Sua fragilidade Não querer Mostrar Muitas vezes O que aflige Na parte Da saúde mental É um tema Muito complexo A gente vê Muitas pessoas Comentando Em redes sociais Falando 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 Sobre o que Pode ser Feito Mas Ninguém Se colocar Dentro de uma sala De aula Chega Num ponto 100% Assertivo Contra a saúde Mental Porque Ninguém consegue Sentir realmente A dor Do outro Muitas vezes É Dores relacionado Ao vício Com drogas Dores relacionado A parte financeira Dívidas Dores Relacionado A parte sentimental Familiar Término De relacionamentos Divórcio E como nós Temos visto Constantemente Na época do Covid Muitas pessoas Perderam Entes Familiares Não conseguiram Superar A perda De um ente Querido E muitas vezes As pessoas Que muitas vezes A gente encontra Na rua Com o maior Dos sorrisos São aquelas pessoas Que muitas vezes Estão mais sofrendo Muitas vezes Não externam Essa dor A gente sabe Da questão Da falta De psicólogo Para atender O contexto geral Da cidade De União da Vitória Como o secretário Já comentou Posteriormente Vai ser feita A solicitação Desta Câmara De Vereadores Para a contratação De novos E mais psicólogos Para atender A parte da saúde Mental como um todo É um tema Que deve ser debatido Não só no Setembro Amarelo Tem uma frase Que eu escuto Que no Setembro Amarelo Diz sim Para a vida Mas outubro Não diz não É todos os meses Dia Após dia Nós temos que tratar Sobre a saúde mental E não é só A parte do poder público Que realmente Tem A sua parcela Mas a família Os amigos Que puder Identificar Esse problema Porque muitas vezes No meio Onde a pessoa Está inserida Ela começa a dar Alguns sinais Muitas vezes Numa brincadeira Ela deixa Algo Vazar Que muitas vezes Pode ser detectado Pelas pessoas Mais próximas E daí sim Encaminhado A questão No psicólogo Para fazer um tratamento Um acompanhamento Muitos falaram Da questão das pontes Muitas pessoas Acabam se jogando Nas pontes Muitas pessoas Acabam se enforcando Dentro das suas residências Precisa ser feito Um trabalho em conjunto Com o poder público A cidade civil organizada Com as entidades Com as igrejas Onde estão os núcleos De pessoas Ao qual podem acolher Muitas vezes Essas pessoas Elas levam muito Muitas pessoas Apontando os erros Delas Muitas vezes Até pessoas próximas Ao qual Na verdade Teria que ser Acolhido Na questão Da saúde mental Temos que debater Diariamente Mês Após mês E tentar abordar O maior Número de pessoas Em relação A questão da UPA Qual foi Comentado Pelo vereador Que nos últimos meses A gente tem recebido Muitas reclamações Em relação A gente sabe Que nos últimos meses Em relação A questão da Dengue Superlotou A UPA A questão do atendimento Mas é necessário Ver Essa questão De adaptação Conforme o cenário Na época do Covid Teve que se adaptar A algum cenário Para conseguir Atender Maior número De pessoas A gente fala Da questão Gestão compartilhada Com a Embase Prefeitura E a empresa Terceirizada Entrar num consenso Se precisa ser Contratado mais médicos Se precisa ser Contratado mais enfermeiros Ver qual que é A real solução O problema Nós estamos vendo Aqui O problema Está instaurado Precisamos chegar A um ponto De uma solução Se caso A empresa A qual está Não consegue dar Mais conta Que a prefeitura Faça um novo processo Solicitatório Para uma empresa Que consiga comportar E atender a população Como um todo Os problemas São levantados Mas nós Como vereadores E a população Nós temos que apontar Possíveis soluções Que sejam viáveis Para o município Outra questão Como já foi comentado A coleta de lixo Em nossa cidade Nas últimas semanas No último mês Mais precisamente A coleta Do lixo reciclável Está deixando A desejar No nosso município Tem que ser Notificado A empresa Notificado Para que seja Feito E passado novamente Entrei em contato Com a empresa Nesse final de semana Em relação ao qual Moradores Do nosso município De Dona Vitória Constataram Que o caminhão Passou em frente As residências Pegou o lixo É reciclável De algumas residências E de outras não Ah, mas pode ter Lixo orgânico Misturado Mas o caminhão Nem parou Precisamos Que a coleta Seja assertiva A gente sabe Da questão da dengue Que está Não só no nosso município Mas no Brasil Como um todo É o trabalho conjunto De cada setor De cada órgão Para que nós Venhamos ter Algo assertivo E é que a cidade Comece a andar Seria isso Presidente Meu tempo Inspirou Uma boa noite Nada mais havendo Agradeço Os senhores vereadores A próxima reunião Ordinária Será no dia 20 de maio De 2024 No horário regimental Muito obrigado E uma boa noite A todos O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí